Fala galera, bom dia pra vocês que acompanham o canal aí, hoje eu vim mostrar pra vocês aí uma nova espécie que eu comprei ontem, esse casal aqui de periquito inglês, o pessoal chama ele de periquito inglês, mas ele é um periquito australiano mesmo, padrão inglês, ele veio da Austrália, só que esse periquito aqui não encontra na natureza, esse periquito aqui foi alguns experimentos que foram feitos pelos criadores e foi surgindo essa nova espécie aqui, eles foram misturando os casais que eram maiores e hoje a gente tem aqui o periquito padrão inglês, ele é um periquito um pouco maior, você pode ver que ele é um pouco diferente do periquito inglês, ele é maior, ele tem esse topetinho, tem o colar diferente também e ele é bem maior que o periquito australiano tradicional. Essa espécie aqui fazia tempo que eu tava querendo encontrar pra criar, eu acho muito bonito, eu via mais na internet, eu vi uma vez um shopping em Campinas, mas era muito caro que o pessoal pedia, então acabei não comprando e ontem eu consegui adquirir aí com um criador que fez um preço mais interessante pra mim e eu comprei. Bom, a gaiola dele já tá pronta, essa gaiola aqui eu coloquei só pra ficar mais fácil pra filmar, que foi a gaiola que eu trouxe ele. A gaiola dele já tá pronta, o ninho também, é um macho aqui de 2016 e uma fêmea de 2015, que é o macho ao verde aqui né, a fêmea é a cinza lá atrás. Então é isso aí pessoal, assim que eu tiver sorte aí e se começar a criar, eu mostro aí pra vocês aí os filhotes. Eles ainda são meio filhotão, tá trocando de penas, pode ver que o rabo dele tá curtinho, curtinho né, caiu as penas. E assim eu vou mostrando aí pra vocês a adaptação, quando botar, quando nasceu os filhotes e o desenvolvimento deles aqui comigo aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o casal de neofema que eu comprei, aquele periquito esplêndido né, azul. Já botou, tava com quatro ovos ontem e eu vi, não sei se botou hoje que eu não olhei ainda, mas depois eu vou mostrar pra vocês que ele já tá começando a chocar aí. Daqui a pouco já vai ter os filhotes também. Valeu pro pessoal que acompanha o canal, quem curtiu dá um joinha aí, se inscreve aí pra ver os demais vídeos. Valeu galera, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.